E a polícia segue trabalhando, a polícia militar apreendeu drogas ontem à tarde em Santa Cruz de Minas. Uma denúncia anônima, olha a importância aí da participação da população. Uma denúncia anônima informou para a PM que um jovem estaria vendendo drogas no bairro Cascalho. Os militares eles foram ao local, mas o suspeito ele conseguiu fugir, gente, por meio de um matagal. Você tá vendo as imagens aí da droga apreendida? Ele levou uma sacola preta com ele, viu? Quando ele fugiu no matagal, ele levou uma sacola preta com ele. E no caminho que ele percorreu, os policiais encontraram 30 plantas de maconha, 30 pezinhos de maconha. Você tá até vendo os pezinhos ali, né? Elas eram cultivadas em uma lata de tinta. A PM também encontrou uma sacola parecida ali com a que o homem estava. Você lembra quando ele fugiu ali, ele tava com uma sacola preta? A polícia encontrou uma sacola parecida com aquele que ele tava carregando. E dentro dessa sacola tinham 40 buchas, 19 tabletes e duas porções de maconha. Além de 30 papelotes e 5 porções de cocaína e tinha também lá duas balanças, viu? Você tá vendo a quantidade de drogas aí apreendida pela polícia. Drogas em várias etapas, né? Do processo de fabricação. Tinha ali o pezinho de maconha, tinha ali a buchinha, tinha um tablete de vários tamanhos ali. A polícia chegou, quebrou essa banca toda. O suspeito de ser dono dessa droga, ele ainda não foi localizado. O material foi apreendido e foi levado pra delegacia. Você tá vendo ali, né, essa informação, a importância da participação da população. Denúncia anônima ajudou a polícia ali a chegar onde estão as drogas. O suspeito conseguiu fugir. Você pode continuar ajudando, viu?